Os itens espiritornis, eles fazem parte do atual set bis pra Knights, na parte do helmet, armor e ring. Esses três itens, galera, eles são extremamente ótimos e são bem caros. Todo mundo gosta de estar com os melhores equipamentos nos seus chars. Quem aí que não curte deixar o char bombadão, né? Hoje, pessoal, eu vou explicar qual a sequência desses três itens aí que eu vou pegar e o porquê. No final, você me diz aí se você pensa como eu ou diferente. Então deixa aí o seu likezão pra ajudar o vídeo, se inscreva no canal e me espera aí que logo após os patrocinadores, a gente vai conversar um pouco sobre o espiritornisete. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Haha, ô! Salve, galera! Beleza? Henry na área! Bom, galera, recentemente eu comecei a comprar os itens espiritornis. Quando você for começar a comprar os seus, se tiver muito caro no seu servidor, dá uma olhada em outros servidores e veja quanto que tá a tibia coin lá. Dependendo do preço, às vezes vale a pena combinar aí com algum amigo seu, comprar alguns itens e dividir uma transfer. Em alguns casos, vale muito mais a pena fazer isso do que pagar o valor que algumas dominantes estão pedindo. Isso aí vai fazer a competição entre os servidores ser maior por um preço menor. Bom, os 3 itens espiritornis, galera, eles dão uma diferença muito boa em relação aos antigos bis. O primeiro dos 3 itens que eu peguei foi o espiritorni helmet, que tem aí army 12, te dá mais 3 de skills de sword, club e axe, e protege você contra físico, mais 6% e energy, mais 10%, e ainda dá um dano de reflete nos monstros de 13 em todos os turnos. Por que eu peguei ele primeiro? Assim, pessoal, eu achei muita diferença dos helmets antigos pra ele. Eu sempre usava o cobra wood ou o terra helmet. Em alguns casos eu usava o falcon coife. Mas depois que eu fiz a comparação entre os meus itens antigos com os espiritornis, na hora eu já decidi pegar ele primeiro pelo simples fato dele ter 2 slots, e ser um item aí extremamente melhor que o cobra, terra e etc. Pensa comigo, galera. Geralmente, quando o helmet tem 2 slots, você vai colocar ali um embeamit de skill junto com o void. Em alguns casos, você usa o void com o magic level. Eu não vou entrar nesse ponto hoje, tá? Mas só o fato de poder combinar o embeamit de skill com os mais 3 que o helmet dá, você já fica com mais 7 de skill, cara. Sendo aí uma diferença de mais 2 de skill comparado com o cobra wood. Além disso, você vai ganhar mais 1 de proteção de físico, comparado com o cobra, mais 3 de army e vai ter tudo o resto que eu falei antes. Como hoje a mitigação envolve tudo de defesa do char, todas essas defesas da army e do físico do helmet vão deixar o seu char mais tank. Então, além de você ficar mais tank, você também vai ficar mais forte no dano ao mesmo tempo. Por isso o Spiritorne Helmity foi a minha primeira opção. O segundo item que eu peguei, galera, foi o Spiritorne Ring, que te dá uma proteção de físico aí de mais 2%. E fogo, terra, energia e gelo, mais 4%. Sem estar encantado, tá? Quando você encanta ele com 5 silver tokens, você ganha 2 de army, que vai ajudar na mitigação um pouco. Mais 3 de todos os skills de quina, sendo aí Axe, World of Clubs. E aumenta ainda a proteção de físico de 2% para 8%. Então, galera, você tem 6% a mais de físico, cara. Isso aí vai ajudar demais na defesa contra todos os monstros do Tibia, com uma duração aí de 3 horas. Então, eu peguei ele, porque dá uma diferença absurda comparada com qualquer outro ring abaixo dele. Geralmente, na parte de ring, a gente tem que escolher entre ataque e defesa. Com esse ring aqui, você pode ter os dois ao mesmo tempo. E se for parar pra ver, galera, praticamente sai de graça essa coisa aí de encantar com 5 silver tokens. Hoje em dia, pra quem é acima do level 600, cara, faz 150k rapidão, brincando. Dá pra fazer isso aí em menos de 10 minutos, e depois o resto é lucro. Um baita investimento. Sem contar que, dependendo aí do lugar que você for caçar, você vai fazer mais experiência por aguentar mais, lurar mais monstros, etc. E vai fazer mais profit por levar menos dano. Então, o ganho que você vai ter constantemente é absurdo, cara. E por fim, o último item aí que eu ainda não peguei, mas já tenho a grana praticamente, é o Spiritorne Armor. Eu vejo ela como a briga da Lion Plate versus Falcon Plate. Uma é pra ataque e a outra é pra defesa. A Falcon versus Spiritorne é a mesma coisa, tá? A diferença da Spiritorne pra Falcon é que a Spiritorne, ela tira os 4 de shield que você tinha na Falcon e te compensa com mais 4 de skills de ataque. Além disso, tem um reflect aí que causa 19 de dano por turno nos monstros. Tem aí também 1% a mais de proteção contra físico e mais 2 de army. Não dá pra medir com certeza se esses 2 de army e 1% de físico seria melhor que os 4 de shield que você perde da Falcon, galera. Mas mesmo que seja um pouco pior ou melhor na defesa, o simples fato aí de te dar mais 4 de skills de ataque, mais o reflect já faz aí a Spiritorne Armor ser absurdamente forte e influenciar na sua hunt. Todo mundo aí sabe como um Axe Ring faz diferença, né? Com essa Armor aqui, galera, é como se você tivesse com mais um Axe Ring ainda. Top demais, né? Pelo fato da Armor ser o item mais caro e pelo fato aí da Falcon Plate já ser um baita equipamento, pelo menos pra mim, a Spiritorne Armor foi a que menos faz diferença em relação ao item anterior. Por isso que eu deixei ela por último. Os outros itens são um pouco mais acessíveis e a diferença do anterior pra eles são maiores. O fato é que você pegando os 3, o seu char fica muito overpower. Então se você quiser conquistar esses itens aí, galera, você vai ter aí que ter uma boa constância nas hunts e em bosses. Aí com o tempo dá pra pegar de forma natural, como eu já mostrei aí que dá pra fazer. Mas se você tem uma condição melhor e quiser de uma forma mais rápida, compra aí uns Tibiacons lá no Moedas e vende eles ali no Market. Aproveita aí que a Tibiacon tá cara e faz aí o seu set dessa forma, beleza? Então comenta aí, galera, pra você aí que já pegou o set inteiro, qual foi a sequência que você escolheu? E pra você aí que ainda vai pegar, vai fazer aí como eu ou vai fazer diferente? Comenta aí pro pessoal ver as visões diferentes de cada um, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Já aproveita aí pra deixar o seu like se você não tiver feito isso ainda e se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todas as novidades. Então um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera!